Olá gente, bom dia, português, boa noite, bom bom jogador, tudo bem com vocês aqui? Tava de novo, meu nome é Thiago São Silva, no portal da hora de vocês assistindo esse vídeo Bem-vindo ao portal do Zé Zainz, gente, isso gente A gente descobriu que eu tô meio rouco aqui, ó Agora eu vou fazer o seguinte Peguei uma conta-gota, piu de pudete Vou transportar aqui, vou ver se conta-gota E dedicar essa sabraceira aqui, ó Isso Aqui eu vou dar umas corrigidas depois Aqui, vamos fazer o seguinte também Já botei as cores aqui, vamos fazer o seguinte Usar uma conta-gota Isso A gente pode marcar por aqui também Marcar por aqui, ó Isso E aí Pronto E aí 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 Bom, desculpe as pressas Eu tô fazendo isso aqui, ó Essa parte aqui dos lábios mesmo Eu sempre tem que ficar escurecendo mais aqui E aí 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 Amém. Amém. Luz para cima. 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 Se você quiser pode fazer aqui para baixo. Amém. Pronto. Vamos ter que navegar essas pachas aqui. Vamos ter que navegar. Vamos ter que navegar. Aqui também, se você quiser, pode fazer isso aqui também. E eu tenho que ir depois da aula de Karate. Aqui começou umas 10 horas. Então, por isso, eu vou ter que chegar rápido lá, porque lá é pela prefeitura. E lá os professores têm que chegar antes dos alunos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, gente, não esqueça de você se inscrever no meu canal. Ativar o sininho para a notificação, para você sempre receber as notificações. Chama a gente também, você dando um like aí, para recomendar para outras pessoas assistirem. E compartilhe para geral, gente. Compartilhe aí para os seus amigos. E se vocês não gostaram, compartilhe para os seus amigos que estão valendo. Está valendo, viu, gente? Aí você pode fazer isso daí também, comentando também o que você gostou. Se você não gostou, você pode comentar sem xingar. Não vale xingar aí, ou então, criar uma conta secundária. Se está com mal humor, vida mal humorada. Está vivendo aqueles dias maus e está querendo descontar em alguém. E no YouTube que está fazendo o seu vídeo, querendo fazer o... Mudando o seu conteúdo. Aí está aí, ó. Estou fazendo o que posso aqui. E nós estamos na segunda parte. Aí que eu estou preenchendo esse rosto aqui dele. Aí eu fiz marcar e agora depois vai ter a arte final. Vai ser o processo dele. A arte final vai ter mais parte ainda, porque vai ser demorado o processo. Mas eu espero que o resultado seja melhor. Daqui, se eu quiser, também posso até consertar, fazer uma coisa a mais ainda. Deixar mais largo a cabeça. Entendeu, gente? Eu vou... Posso até aumentar mais esse queixo aqui também. Eu posso fazer isso tudo, né? E você vai me ajudando a chegar a 4 mil horas assistindo. Cada um de vocês assistindo o vídeo todo. Não precisa assistir todos os meus vídeos. É só você compartilhando para alguém. Até mesmo se você quiser compartilhar no Clip Crep. Fica na sementinha da casa também. Se vocês gostaram, se vocês quiserem também continuar no meu canal. Se vocês quiserem também acompanhar e fazer... Bota na prática também. No que vocês estão vendo aqui, bota em prática também. Se você está desenhando pessoas... É um desafio bom. Você precisar desenhar personagens de animes. Você pode até criar também, se você quiser. Mas isso aqui também é válido. É válido também você pegar algum personagem de anime e fazer também. Em pixel art. Como eu estou fazendo aqui, ó. O João Tite. Acho que é João Tite ou João Tite. Eu vou olhar depois e corrigir o título. Se estiver errado. E eu espero que vocês... Vejam isso também. O Clip Crep também. Que é um app bom para você compartilhar. E ter uma visualização orgânica. Porque o objetivo principal dele não é essa. É você gerar gold para trocar por dinheiro. Também tem o seu saldo dentro dele. E tem também o acelerador de jogos. Aí você bota código de convite também. Para aumentar mais o saldo extra do aplicativo. Aí você vai retirar na sua conta. Paypal. É isso mesmo. Ou então alguns vales presentes a mais. Também tem na Amazon. Tem o... Tem da Steam também. Para você... Quiser comprar alguns jogos. Sem precisar... Tirar da sua carteira. Você pega logo no saldo da Paypal. Que ele é muito bom. Ajuda... Ele ajuda nisso aí também. Ele vai até 20 dólares. Vai de uns... De 10 centos até... 20 dólares. Ele é muito intuitivo nessa parte. Viu gente? Aí cola aí nesse canal aí gente. Cola aí nesse vídeo aí. Assiste todos... Alguns vídeos meus aí. Se você quiser acompanhar. Se quiser também assistir alguns vídeos antigos. Passa aí gente. Veja... Conheça também o Courage. Que é um aplicativo de escutar música. Que ele é muito bom. Que você também gera pontos. E tem um acelerador de pontos também. Aí você... Baixando meu link. Vai ganhar pontos a mais. Pontos extra. E você vai retirar na Paypal também. Ele é bem parecido com o Clip Caps nessa parte aí também. Só que a diferença é de escutar música. Aí tem também o Quai. Também que é de vídeos curtos também. Que ele é muito bom. Você baixando o Quai aí. E você tem um código de... Você anota o código de convite. Depois você logar. E você ganha um soldo aí do aplicativo. E ainda mais você assistindo os vídeos. Você ganha vários goldzinhos. Você pode até comentar. Compartilhar. Também nos vídeos do Quai também. Que ele é muito bom. Pra isso também. Lá o vídeo lá do pessoal. Se vocês quiserem talvez seguir lá no Thiago X84. Pode achar lá a minha foto. Que é igual a quase... Que eu sou aquele cara da Thumbnail. Se você ver um cara parecido com esse na foto. Do Quai. Sou eu. Eu também tenho mais duas contas. Uma eu estou usando do Face. Outra eu estou usando do portal... Nesse canal, o Portal Design TA. E essa do Thiago X84 é do número do... Do meu telefone. Do meu celular. Que eu não vou... Eu não vou revelar aqui não. Eu posso revelar também o meu Instagram. Que você me siga no Instagram. Que é... Arroba Portal dos Designers. Underline TA. E aí você pode seguir. Você pode ver a mesma logo que tem aqui. Você tem lá no meu Instagram também. Leia meu blog também. Porque esse canal nasceu do meu blog. Tchau e fui gente. Obrigado por vocês assistirem até aqui.